Responsáveis por levar as equipes do SAMU até as vítimas. Os condutores socorristas fazem parte do time de plantonistas que trabalham em Porto Velho. Mas para ocupar esse cargo, eles também precisam passar por vários cursos. Para estar aqui no SAMU, além de ser o condutor socorrista, você tem que passar pelo curso de BLS, APH e urgência e emergência. Que é para poder estar auxiliando tanto o técnico de enfermagem, como o enfermeiro, como o médico. Em casos de necessidade que a gente solicite a USA, que é avançada, a gente é que presta os primeiros socorros até a USA chegar. Que é a avançada que vai junto com o médico. E olha que o dia a dia deles é bem corrido. Nós chegamos para o plantão às 7 horas da manhã. Hoje o SAMU conta com 7 veículos e os condutores trabalham em um plantão de 24 horas. Nesse final de ano, eles receberam uma boa notícia. Foi aprovado na Câmara de Vereadores uma gratificação para a classe. A gratificação aprovada foi no valor de 1.200 reais. O SAMU de Porto Velho conta com 29 condutores socorristas que trabalham numa escala de 24 horas. E muitas vezes precisam fazer plantão extra. A partir de janeiro já começa a entrar no nosso pagamento, no nosso ordinário. O importante é que a gente foi reconhecido, graças ao prefeito Hildon Chaves, os demais vereadores todos aprovaram, falaram sim. Então, a gente está muito feliz. Segundo o condutor, o Erbson, essa foi uma promessa do prefeito Hildon Chaves e que agradou a classe. Ele veio aqui, entrou com a gente lá e teve esse compromisso. Prometeu que ele ia olhar por nós e fazer uma gratificação. Até porque ele não reconhecia o nosso trabalho. Ele não sabia, ele achava que a gente só dirigia. Foi quando ele buscou a fundo realmente o que a gente fazia e ele agora cumpriu a promessa dele. Graças a Deus estamos felizes.